Peças aqui, que estão nos palcos da capital, é o espetáculo Misery. Ah, o Frankenstein, classificação livre também, tá? A gente tá vendo fotos agora do Misery. É uma adaptação do romance do escritor Stephen King, famoso Stephen King. A peça conta a história do Paul. O Paul é interpretado aí pelo Marcelo Ayrold. Ele é um escritor famoso na peça por uma série de livros sobre uma personagem específica, a Misery. E aí, ele sofre um acidente de carro, a gente viu ele ali na cadeira de rodas. Ele é resgatado pela Anne. A Anne é interpretada pela Mel Lisboa. Ela é uma super fã do escritor, passa a cuidar dele. Só que qual é o problema? Ela é fã dessa Misery, dessa personagem, e ela descobre, enquanto cuida do escritor, um manuscrito dele dando um fim nessa personagem. É, e aí ela encara isso da pior forma possível. Essa peça já é para o público um pouquinho mais velho, classificação indicativa 14 anos. Ela estreia amanhã e fica em cartaz até o dia 31 de março. São três estreias que a gente está trazendo. Essa no Teatro Tuca, em Perdizes. Bacana!